Explode PE, tá tipo efeito nuclear O que é que tem na brisa que é bom Nós japonês e o santa pra caralhada fuma comigo Na brisa que é bom nós japonês Santa planta pra caralhada fuma comigo Na brisa que é bom nós japonês O santa pra caralhada fuma comigo Explode PE, tá tipo efeito nuclear O que é que tem na brisa que é bom Ela acertando DJ pop é o pé Ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Pois dá um trago, fita, chapadona Afinal o que é que tem na brisa que é bom Nós japonês e o santa pra caralhada fuma comigo Na brisa que é bom nós japonês Santa planta pra caralhada fuma comigo Canta, 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 can Loqueta Music Os melhores lançamentos